Gente, saindo do serviço, na cata aqui do Japão Já pedindo pra vocês aí Se inscrever no meu canal, compartilhar Gente, toda semana nós temos visto, acompanhado pela Mídia social Que tem vazado aí As conversas da Pepa Ou mulher sórdida, né? Agora, mandando fazer aí perfis falso pra prejudicar pessoas E a cretina Cretina Está aí na CPI da fake news Não tem caráter, não tem vergonha na cara, essa Pepa Ô Pepa Que está pagando aí os perfis falso com o nosso dinheiro Sua cretina Deslavada Ah, gente, trabalha Quem trabalha, rapaz Você já provou Você está provando que você é um mau caráter, rapaz Você é aquela mulher que faz de tudo pra sair por cima Faz de tudo pra aparecer Você ganharia mais se fosse jornalista Você é uma péssima jornalista Tanto é que você foi, ó Mandar de embora Da veja Porque você é uma péssima jornalista Você só serve pra fazer fake news Você é a senhora do fake news Você sim tem o gabinete do ódio, né, Pepa? Gabinete do ódio Ainda fala que é o presidente Acuse-os do que eu faço, né? Mal caráter Em vez de você ficar aí gastando o nosso dinheiro Pra pagar a pessoa Que você está fazendo É... Fazendo perfis falso Vai trabalhar, cretina Deixa aí O seu lugar Pra pessoas que querem trabalhar pelo Brasil Pra deputados que realmente querem o Brasil melhor Porque você não quer Você quer se aliar à bandidagem Quer não Você se aliou à bandidagem Você está junto com os bandidos PT Com Moro Ai Moro, você é meu presidente Você é uma cretina Mulher Ele já é o seu presidente O Moro é o seu presidente É o presidente da fake news Juntamente com você Você é a vice Sabe quando que você vai ganhar Pra governadora do Rio De São Paulo Nunca Nunca, filha, tá? Nunca mesmo Você tem que aprender com o Bolsonaro Você tem que ter aula com o Bolsonaro Porque você passou uns tempos com ele Mas você não herdou Entendeu? Não... Entendeu? Pepa Você não herdou um caráter digno Um caráter decente Assim como o meu presidente Como a princesa, a esposa dele Aquela mulher não é princesa Não é nem rainha Não é nem rainha, é princesa Agora você Porquinha Pepa Pig Você é uma vergonha nacional Você toda semana Tá saindo a sua cara de lata A sua cara deslavada na rede social Com a sua fala Você buscando Prejudicar pessoas Sua mau caráter Sua mau caráter Pepa 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 Mau caráter Sordida 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 Isso aí, gente Nós estamos agora reconhecendo Não, não, conhecendo, né Os traíras Que tem feito de tudo Pra prejudicar Bolsonaro E também para prejudicar o Brasil Ô Pepa Ô fruta Vocês não estão Prejudicando o Bolsonaro Porque o Bolsonaro vai sair daqui a oito anos Né Mas o Brasil vai ficar prejudicado Porque você tá buscando de tudo Vocês Para prejudicar o Brasil Moro Nossa Moro ficou abaixo De cu de cobra Você também, Pepa Ficou lá embaixo da cobra Rastejante Uma vergonha pra vocês Vergonha mesmo Quando eu vejo a sua cara Dá vontade de vomitar Além de tudo Usou o nosso dinheiro Pra reduzir esse estômago Porque come demais, né Pra reduzir o estômago Pra voltar a ser magrinha Não adianta Sabe, Joyce Vou te dizer uma coisa Não adianta você cuidar da carcaça Não adianta você cuidar do seu exterior Se o seu interior é corrompido Entendeu? O seu interior, fofa É corrompido Você é uma vergonha Tá? E você não vai Nunca conseguir prejudicar o presidente Bolsonaro Porque nós estamos com ele Mas eu sou mais filha do...